E aí pessoal, tudo bem com vocês? Anters Alphanaria trazendo para vocês descobertas dos locais e muito mais e mais descobertas feitas pelo canal sobre a nova DLC, atualização do GT Online Los Santos Drug Wars Last Dose que chega esta semana no GT Online com live aqui no canal, dia 16, quinta-feira, a partir das 5h30 da manhã que você não pode perder. Lembrando que tem live no canal toda segunda e sexta, 4h da tarde, para a gente jogar junto mas na quinta-feira é live de atualização, que normalmente é 5h30 da manhã, quando tem DLC, pode ser mais cedo, 4h30 da manhã e também após terminar o inverno no Hemisfério Norte, no próximo dia 21 de março, a partir do dia 21 de março as lives de quinta-feira voltarão a ser 4h30 da manhã. Pois bem pessoal, esta semana a gente fez também uma live na sexta-feira anterior, onde eu mostrei para vocês várias descobertas sobre a nova DLC Então eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo, tudo o que nós descobrimos, eu já quero pedir para vocês aquela força no canal, com seu like nesse vídeo, por favor compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais, se você não foi inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Eu fiz um resumo e vários cortes nessa live, mostrando para vocês as descobertas Vamos ver sobre o que a Rockstar nos revelou no vídeo, no teaser da DLC Los Santos Drug Wars Last Dose Bora lá Gravem essa imagem para vocês aí, tá bom? Esta cena É o galpão de veículos, né? É o mesmo local, né? Aparentemente é, né? Se desce naquela porta, vai estar lá embaixo Vamos voltar agora para cá, tá? Necessariamente, eu não sei se a gente vai entrar por aquela porta, descer ali na missão Eu não sei Necessariamente, pode ser que não seja nem assim, dessa forma Mas a Rockstar faz uma referência ao galpão E aparece o galpão aqui, vamos continuar aqui essa cena Vocês conseguem ver que tem um carro ali atrás? E o carro que está ali atrás, ele está coberto com lona, né? Ele tem uma parte lá para trás, né? Parece aquele carro da funerária, né? Vamos dizer assim, o formato dele Mas é um carro diferente A gente já sabe quais são os carros que vão chegar Pode ser que seja O carro novo, né? O carimbor Que dê para a gente colocar a parte de trás Uma capota atrás Mas tem o carro ali Aí Volta Aqui Aqui me parece vários lugares diferentes, né? É a cena do galpão de veículos especiais, né? Que o pessoal está ali E aí eles colocam a mão assim Porque tem o reflexo dessa luz na cara deles Parece que é lá Só que a entrada parece que é outro local Vamos passar um pouquinho mais Aí aqui é a Rockstar, o anúncio falando, né? A gente já sabe que é a missão caótica Aqui, nessa imagem Uma das missões Parece ser a missão Num laboratório Centro farmacêutico, né? Tem uns remédios aí E tal, etc Aqui é o Freak Shop Só que reparem Que ela está com aquele efeito Alucinógeno Uma missão normal Tipo a missão caótica Parece aqui, né? Aí é o Freak Shop Tá vendo? Então eu tenho a sensação Que nessa missão Ele entra no Freak Shop O nosso ajudante está preso lá Acho que é o Freak Shop Vai ter uma batalha aí dentro, né? Aqui Um, dois, três, quatro carros de polícia Fechando o esquema Conseguimos ver O Brick 8 6x6 Conseguimos ver aqui O novo veículo O carro e a moto São os veículos novos Então aqui aparentemente uma missão Tá o carro aí de novo Aqui Freak Mind Ele é o terapeuta Do Michael Mas percebam que tudo isso Tá naquela visão Como se você tivesse Meio, né? Mais pra lá, mais pra cá Talvez você vai ter que fazer a missão Meio maluco Gente, olha isso Hambúrguer voador Olha isso Olha lá embaixo Você vê que tem uma garrafa lá embaixo Todas as coisas malucas A pergunta aqui A Rockstar A Rockstar Pula daquela missão Pra uma outra Aqui pra mim Parece uma perseguição Será que vai ter novas perseguições? Carro novo E também tá ali o O Rally, né? Rally passou correndo ali O Easy Rally Aí, Freak Shop Aqueles bandidos Chegam no Freak Shopping Pra pegar ele Reparem que a nave espacial Tá em movimento É muito curto, né? Aquele trecho É muito curto Lembra que logo no começo de tudo Tem essa visão caótica de Los Santos Será que a gente vai pilotar a nave espacial? A gente vai sair voando Tem uma mensagem que ele fala aí, né? A gente vai sair voando Em nenhum momento mostra Só mostra a parte externa, né? Não mostra se tem uma pessoa Aqui parece uma outra perseguição Dá pra ver o Panteri O Karimbor A van que já tem, né? E lá atrás Virtue Aqui uma caixa De armas Parece que é a seção lá do Freak Shopping Eu não tenho certeza Mas parece que é a seção do Freak Shopping Aí está o médico O psicanalista Do Michael De Santana Vocês viram ali rapidinho? O médico do Michael volta Será que a DLC de verão No meio do ano No meio de julho Será que terá o Michael finalmente No contrato 2? Porque essa parte do Michael Tem pedaços dela no jogo já GT Online Que não se concretizaram Tem a parte do cinema Todo mundo sabe que o Michael É um produtor de cinema E o Franklin Na DLC GT Online De Contrat Ou o contrato Quando ele sai com o carrinho de golfe Ali na perseguição Ele passa lá Por dentro do estúdio de cinema E ele fala Que ele conhece um produtor Ali dentro Tomara que ele não esteja aqui Então será que a Rockstar está preparando Do esse ambiente para a volta do Michael Para o GTA Online O que vocês acham aí? Pessoal Aqui Aparece um ET Mas é um ET diferente Esse ET é diferente Mas tem um ET do lado direito E essas imagens aí Parece Aqueles desenhos japoneses Não parece? Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão que aquela do OVNI E aquele começo É a mesma missão Do OVNI E o do São cinco missões Do OVNI E o começo Mesma missão Aquela que o casal está lá fazendo assim E ele está entrando É a mesma quando aparece o O doutor Aí tem uma outra missão Que é o nosso funcionário Lá no Freak Shopping Então vai ter uma missão no Freak Shopping Também Vamos continuar aqui Aqui Essa Eu acho Não tenho certeza Eu acho Que essa aqui tem tudo para ser a última missão Tudo para ser a última missão Se não for também Não importa Muito Mas eu acho que essa missão vai ser muito top Essa missão para mim pessoal Ela vai imitar Aquela missão do modo história O Trevor vai com a aeronave e se joga lá dentro Olha aí Está vendo? Eu acho que vai ter esse trecho aí Essa imitação Agora uma curiosidade muito interessante sobre o Cargo Plane Nos dados do jogo O Cargo Plane Ele está Como veículo Da listagem de veículos Que é colocado para a venda Pessoal Está muito esquisito o Cargo Plane Muito esquisito Se ele vai ser colocado para a venda Não sabemos Não sabemos Mas que ele está nos dados do jogo Relacionado Como veículo Da DLC Ele está O Cargo Plane E aí termina Rockstar falando Que 16 de Março Vai estar disponível Vai estar disponível Show de bola né Los Santos Drug Wars Última Dose Chega em 16 de Março A saga de GTA Online Los Santos Chega a seu final incrível Com uma explosão De alucinações Realmente parece que aquela missão lá Em Los Santos Parece que ela vai ser Grande né Sequestros E vinganças Em última dose O Dark sempre Soube que os donos do pedaço Voltariam E agora O Foligantes Precisarão De toda a ajuda possível Mergulhe fundo Na viagem psicodélica Em 5 novas missões de história Que Revelarão A conexão misteriosa Entre O tráfico De drogas ilícitas De Los Santos E a indústria farmacêutica Aí tal Com o doutor Aisha Eu vou ler assim E se há Mas eu acho que é Aisha Aisha Doutor Aisha Frederlander De volta Na área Para causar o caos Nesse final Alucinante E insano Então ele é o doutor O psicanalista Do Maicon Aí fala mais aqui Última dose Ficará disponível Para todos os jogadores DGT Online Playstation 5 Playstation 4 Xbox Series X E S Xbox One E PC No dia 16 Aqui ela está falando Só para você já fazer As missões da primeira dose Como esse personagem Já façam as missões Da primeira dose Bom Vamos fazer o seguinte Vamos dar um pulinho Lá no local Pessoal Tem uma cena Que a gente assistiu Está vendo aqui Está vendo essa imagem Pessoal Olha ali A porta We are Aparece lá no fundo Dá para mover isso Mais para cá Deixa eu ver Dá Dá Ali We are Então quer dizer Essa porta Ela vai se abrir Na missão Eu vou entrar por aqui Tá Aqui Vamos tirar um print Daqui Vocês viram Então o DAX Sai daqui Com RPG Olha lá Vamos voltar a imagem Eu marquei aquele pedaço Vamos ver Aqui Cheguei É É aqui É aqui Tá pessoal O que vai acontecer aqui Prestem atenção Estão vendo essa imagem aí Ó É esse local Bem aqui na árvore Do lado da árvore Onde é que está aquela bebida Quem concorda Nessa casa Ó Tá vendo a casa Do lado direito Do lado Tem o Em cima do carro Tem um ovo Vocês conseguem ver Olha o ovo do ET Estão vendo Centro de reabilitação Vocês viram Que a gente descobriu Onde é os locais Vocês viram Essa casa É a clínica Para recuperação Isso Sérgio É sim Tá aí pessoal Lembrando que temos Live de atualização Quinta-feira Agora Dia 16 Vai chegar nova DLC 5 missões novas E muito mais A partir das 5 e meia da manhã No canal HuntersClan Beleza pessoal Ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Um grande abraço para vocês E até mais pessoal Like no vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma